Hoje eu vim procurar uma médica veterinária, doutora Juliana, Juliana Mota Sucupira. E nós vamos falar a respeito de um assunto que eu não sei se está vigorando ou não, mas a Juliana vai falar isso para nós, a respeito de monitorar banho, tosa, dos cachorrinhos, dos animaizinhos que vêm para, né, que vai para o pet shop. Então, como já são meus amigos lá de antigamente, né, Sr. Valcio Sucupira, um abraço para o Senhor, que Deus te abençoe. Então, hoje eu estou no clinicão e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, de tudo um pouquinho, tá bom? Com esse calor que está fazendo, né, que a gente não consegue ficar de cabelo solto por causa do calor, né, Ju? E como que os animaizinhos ficam nessa situação toda? Será que eles sentem muito calor também? Tudo isso nós vamos conversar, então, num bate-papo gostoso, descontraído, com a doutora Juliana. Tudo bem? Tudo bem, família. Eu quero agradecer carinhosamente por você ter aceitado me dar essa entrevista e foi bem em cima da hora, né, porque a gente sai final de semana e a gente conversa com tantas pessoas. Deve ser assim, Tamires, será que aquilo está vigorando, aquela lei já está vigorando? Não, né, de filmar a tosa, banho de cachorrinho, não sei o quê, porque a gente já acompanhou cada vídeo, né, gente? Dá um desespero. Então, daí foi assim, puxa vida, eu vou procurar alguém. Claro que eu lembrei de vocês. E daí, já está vigorando essa lei, Ju? Bom, nós que agradecemos, né, o convite dessa entrevista. Essa lei já está em vigor, tá? Então, assim, pet shops, clínicas veterinárias que oferecem serviço de banho e tosa, eles têm obrigação de ter um sistema de monitoramento. Esse sistema de câmeras, né, pra gente poder evitar maus tratos, né, O proprietário, às vezes, chega e já passa uma confiança pro proprietário. E uma credibilidade também pra clínica, né, pro dono da empresa. Agora, isso tudo, hoje, virou uma lei por maltratos, né, os maus tratos dos animaizinhos. Como que eu sei se o meu cãozinho, no caso, foi maltratado no pet shop? O que que acontece com ele? Que reação ele vai esboçar pra mim? Então, o animal, geralmente, ele se sente mais acoado, ele pode estar se escondendo nos cantinhos, né, Demonstrando que ele está com medo. Se ele foi judiado, né, num pet shop, ele vai demonstrar. O proprietário vai notar a diferença no comportamento dele mesmo. Eu também, é... Eu tenho uma filha que tem uns 10 cachorros em casa, viu, gente? Vocês sabem, né, porque sempre que eu estou lá no Facebook, Eu sempre estou postando alguma coisa pra ela. E ela, nossa, ela soube que uma cachorrinha com... Acho que tinha 4 filhotinhos, estava sendo maltratado numa chácara, Mas ela deu um jeito, ela foi lá e tirou. E essa cachorrinha, que ela deu o nome de menina, Ela é pequena, parte pequena, Ela não chega perto da gente. Ela tem muito medo. Isso, geralmente acontece com animais que já sofreram, né, Eles têm o receio, assim, da pessoa chegar pra judiar mesmo. E eles ficam mais violentos também? Tem animal que sim, pra se defender, ele pode querer atacar, né, pra se defender. Então, a gente vai notar no comportamento do animal mesmo. Agora ela, por exemplo, assim, que ela vê a gente, ela fica contente. Quando eu chego na casa do meu filho, ela fica, assim, feliz. Mas quando chega perto, ela sai. De que forma que nós podemos fazer com que ela tenha esse amor e carinho pela gente também? Então, isso vai com o tempo. Isso é o psicológico. É, é o psicológico. Ela tem que se livrar do trauma, né, que o animal também tem trauma, igual o ser humano. Então, com o tempo, com a convivência, ela vai perceber que vocês não vão oferecer perigo a ela, né. Então, ela vai notar que vocês querem só o bem dela. Então, tem que chegar devagarzinho, agradar, né. É, fazer brincadeiras, pra ela sentir mais a vontade ali no ambiente dela. Muita gente fala assim, ah, cachorro não tem sentimento. Tem que tratar, cachorro tem que tratar como cachorro mesmo. Não, já tem estudo já que o cachorro, ele tem o sentimento como de uma criança. Né, ele sente o que uma criança sente. Então, por isso que eles têm depressão, né, têm doenças, igual o ser humano. Se engordam demais também, eles não querem caminhar. Também, a mesma coisa. Todos os problemas de saúde, oftalmológicos. Tudo, diabetes, colesterol, tem tudo. Uma vez, eu fiz uma matéria com a doutora Ana Maria Queçada, do Hospital Veterinário, e ela estava falando a respeito disso. É muito gostoso poder falar dos animais, os médicos, né, como o ser humano. Tem o oftalmologista e assim por diante. Tem o veterinário que cuida dos bichinhos. Então, eles tratam de várias doenças, né. E o interessante é que tem medicamentos também, que é parecido com medicamentos de ser humano. Às vezes é igual. Sim, tem bastante medicamento que a gente prescreve já. É, pra ir na farmácia humana. É a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho, nós estamos aí no final já de fevereiro, praticamente, né. E nós estamos enfrentando um calor absurdo. Absurdo. Como que os animais ficam? Eles sentem muito calor também? Principalmente aqueles bem peludos? Sim, os animais bem peludos, eles sofrem muito com calor. Eles, a gente repara que eles ficam sempre com a língua de fora, procurando deitar com a perna. Isso é uma questão com calor. É, a perninha aberta pra encostar a barriguinha no piso gelado, né, pra aliviar um pouco. Então, a nossa indicação como veterinária é o quê? Fazer a tosa do animal, tirar um pouco do pelo, né. Porque é como se ele estivesse com cobertor. A mesma coisa. Então, a gente tem que tosar pra aliviar um pouquinho esse calor. E o banho? Dá pra dar um banho frio neles, quando eles estão, assim, com bastante calor? O banho é indicado dar na água morna, né. O banho frio, talvez, pode gerar uma pneumonia. Então, é melhor dar na água morna mesmo, deixar ele... Pode até deixar ele secar naturalmente, né, mas na água morna. Agora, com esse calor que faz, tem alguma doença que aparece com mais facilidade nos cachorrinhos e nos gatos? Sim, nos cachorros, principalmente, a doença do carrapato. Chama-se erliquiose. É uma doença que o carrapato transmite e, nessa época de calor, a incidência é maior de carrapato. Então, a gente tem que estar verificando sempre se o animal está com esse parasita, né. Existem venenos, os produtos pra passar pra prevenir de pegar os carrapatos. No quintal, também, fazer a detetização. É bem importante. Mas como é que eles pegam? É da grama, do ambiente? É, é do ambiente, é. Tem, como a gente, na nossa cidade, tem bastante cachorro que fica na rua, né, também, eles têm os carrapatos e vão passear e deixam ali no portão, os carrapatos entram pra casa. É que nem a parvo. É que nem a parvo, por exemplo. Eu cuido bem do meu cachorrinho, mas ele vai lá no portão e ele vai cheirar o focinho, porque, né, lambendo o focinho do outro, isso pode pegar também? Sim, também. Também. A parvovirose é um vírus, né, e o animal pega como o vírus da gripe. A gente pega pelo ar, às vezes não sabe da onde pegou, mas é a mesma... Perdi muitos animais, muito cachorrinho com a parvo. A parvovirose, a gente só, a única forma de evitar é a vacinação, né, a gente faz a vacinação correta, aí o animal não pega. Com vacina ética, vacina de clínica, o animal não pega. Quais as vacinas que é indispensáveis por nossos animaizinhos? Com 45 dias, o animal deve tomar a primeira dose da vacina, a gente fala déctupla, protege contra 10 tipos de vírus. Então, a cada 21 dias, o animal tem que tomar, são 3 doses no total, tá? E antes de tomar essas 3 doses, o animal não pode passear na rua, não pode ter contato com outros animais, porque enquanto não tomar as 3 doses, ele pode pegar a doença. E a parvovirose é uma doença bem grave, que é muito difícil de salvar, né? Após as 3 doses, existe a vacina contra raiva e a vacina de gripe também, uma gripe que causa bronquite, também é bem sério. E a vacina contra giardia, que é um verminose que pega na gente também, é uma zoonose. Então, todas essas vacinas, o animal deve estar tomando durante a... quando ele está crescendo, né? Sim, sim. Então, o reforço é anual. É igual bebê, né? É igual bebê. Mas uma vez por ano, o animal deve tomar o reforço de todas essas vacinas. Todas? Todas. Uma de cada, daí. Não é uma vez, viu? Uma vez que ele nasceu, aplicou e pronto, chega. Então, todo ano você tem que repetir essas vacinas de quando ele nasceu. Sim, porque existe virose, por exemplo, a sinomose, ela afeta animais adultos, animais velhos. E essa doença aí não tem cura, é muito difícil de curar. Então, o animal que toma todo ano não pega essas doenças. Qual a doença que mais mata cachorrinho? As principais são a parvovirose e a sinomose, né? Que são o vírus. Por isso que é importante fazer as vacinações. Ainda bem que tem as vacinas, né, Ju? É. Ainda bem, pessoal, tem as vacinas. Então, tem cachorrinho de estimação, tem cachorrinho, tem gatinho. Tem que aplicar as vacinas, porque assim você está livrando o seu animalzinho de ficar aí de cama, ou internado. Acontece também de internar? Sim. Vai pra UTI também? Também. O proprietário, às vezes, não quer gastar com vacina, acha caro, mas o internamento custa bem mais caro, né? Então, compensa investir nas vacinas. Você pode me falar mais ou menos assim, o que que tá uma diária de UTI pra um cachorrinho hoje? Uma diária de internamento? Em torno de 100 até 250 reais. Diferença dos alunos. Depende, é. Então, melhor cuidar. E as vacinas, é em torno de quanto? De parvo, por exemplo? 60 reais. Compensa, gente. Vamos vacinar. Vamos vacinar, né? É. Eu gostaria de ver, né? Os lugares onde os cachorrinhos estão aqui. Dá pra mostrar pra mim? Sim, do banho e tosos, sim. Então, nós vamos ver, então, aonde que eles fazem o banho e tosos dos cachorrinhos. Pra vocês terem uma ideia, se vocês precisarem, vocês já sabem. O clinicão está à disposição de vocês. Nós vamos deixar o endereço direitinho pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Juliana, aqui, via computador, você acompanha tudo o que acontece lá dentro? Sim, aqui a gente consegue acompanhar o banho do animal, a tosos, né? E se por acaso o proprietário acusar algum maltrato do animal dele, a gente tem as gravações, né? E a gente pode estar passando pro proprietário. Nós mostramos o banho agora, né? Já estavam secando. Tem muitas pessoas que dão banho em casa nos animais pra não ter despesa. O que você tem pra falar a respeito disso? Bom, o banho em casa, ele pode ser dado, desde que seja com shampoo próprio. É, pra cão ou pro gato, né? Um shampoo hipoalergênico, o animal deve ser bem seco também. E o banho deve ser dado na água morna, pro animal não ter uma gripe, uma pneumonia. E depois de dar o banho, secar bem o animal, né? Porque existem alguns problemas de pele que vêm da umidade. E o ouvido também. O ouvido também, cuidar pra não entrar água no ouvido, né? Tudo isso é importante pro animal não ficar doente. Dá pra escovar os dentinhos dos cachorrinhos também? Dá também. Eles gostam? Olha, tem que acostumar de pequenininho. É difícil, não é uma tarefa fácil, né? A pasta de dente também é própria pra cachorro. Não pode ser usada a pasta de humano. E aqui encontra tudo isso? Sim, a gente tem tudo isso. Legal, né? Ver cachorrinhos falando de dentinho, né? É. Tem uns que são bonzinhos e deixam, né? Mas tem outros que não... Se não acostumar de pequenininho é difícil. Outra pergunta que eu quero te fazer é a respeito da unha. Tem animaizinhos, aqueles que tomam banho em casa, que a unha não é aparada. Isso é ruim também. Você vai pegar o cachorrinho pra fazer um carinho e aquelas unhas estão enormes. Como que corta? Olha, existe um alicate próprio pra cortar a unha do animal. Por isso que daí no banho, tosa, já faz tudo isso. É, a gente também, se quiser trazer o animal só pra cortar a unha, a gente corta. Ah, também. Porque, é, pra cortar com tesoura normal é complicado. E o animal também tem vaso, né? Vaso sanguíneo na unha. Se cortar muito curta vai sangrar e é difícil de parar. É, então o ideal é trazer pra gente cortar aqui. Quantos banhos eu posso dar por mês num cachorrinho? Vamos falar do poodle, que eu acho que é um cachorrinho mais comum, né? Aham. O banho pode ser dado uma vez por semana, né? Então calor pode? Pode, pode ser dado. No inverno? No inverno, é, pode também, né? Existem pacotes que a gente faz que o animal vem toda semana. Então, o que não é indicado é mais de uma vez por semana, que aí tira a proteção da pele do animal. O importante também trazer no pet shop é que aqui faz tudo que tiver que fazer e o cachorro sai sequinho. E em casa não tem como, porque você vai usar um secador de cabelo que você usa em casa pra você não dar certo pro cachorrinho. Você pode queimar a pele do cachorro. Exatamente. Aqui tudo é próprio pro cachorro, né? Então a gente vai cuidar pro animal não ter problemas depois, consequências, né? Talvez um cachorro muito peludo é difícil secar em casa, né? O animal não para. Então vai ficar umidade e ele vai ter um fungo ou uma dermatite, né? Então no pet shop a gente oferece tudo isso pro animal sair bem cuidado. Ju, qual que é o endereço daqui? Aqui a gente fica na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 3730. Telefone? 3624-1765. Clinicão, gente, tem um osso na frente. Tem um osso grande. É impossível você não enxergar. É uma clínica muito boa. Seu Walter Sucupira, aí um abraço pra você, doutor. Faz tempo que eu não te vejo. E felicidades pra você e muito obrigada por você conceder pra nós essa entrevista muito importante. Obrigada, Tamiris. Quando precisar é só vir aqui. Vou ligar e já está aqui na clínica. Foi isso que eu fiz hoje. Liguei, pum. E já viemos, já fizemos a matéria. Quem sabe, sabe, né? Sabe tudo porque você já atende aqui na clínica há muito tempo. Então você sabe de todos os problemas dos animais. Sim, a gente gosta muito dos bichinhos e quer cuidar bem, né?